E aí galera, beleza? Mais um vídeo sobre marcas nacionais e hoje vamos falar da Balieiros. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir lá no Instagram, arroba tbborges, e lembrando que todas as marcas que aparecem aqui nesse quadro estão disponíveis lá na Sync Galerie e tem meu cupom de desconto tbborges15, que vai te dar 15% de desconto em todas as peças lá no site, inclusive na aba SALE. Você pode usar o cupom e pegar os produtos que estão em promoção e ainda usar meu cupom. Então dá uma conferida lá no site, que além de Balieiros, tem diversas outras marcas, uma coradoria incrível. E agora sim, bora falar de Balieiros. Bom, como vocês podem ver, não tem roupas aqui, por quê? Porque a Balieiros é uma marca nacional de acessórios. Eles fazem um trabalho incrível, fazem joias de verdade e é tudo feito à mão, que traz uma certa imperfeição, vamos dizer assim, para as peças, que é um toque que deixa a peça ainda mais legal, porque elas acabam ficando únicas, né? Como é um trabalho manual, uma peça nunca vai ser exatamente 100% igual à outra. Isso é muito, muito legal e é um trabalho muito bem feito. É muito elegante, é muito bonito. É surreal, assim, ver de perto esse trabalho. Eu não sei se pelo vídeo eu vou conseguir trazer para vocês a experiência de ver uma peça deles pessoalmente, porque só vendo de fato e colocando e usando, você vai ter essa experiência do uso da peça deles, porque é muito bem feito, é muito bonito. Inclusive, esse colar aqui que eu estou usando de pérolas, que são pérolas originais, ele é muito interessante porque cada pérola é diferente da outra, né? Obviamente. Então, isso traz um movimento para a peça muito bonito. E além deste tamanho aqui, ela tem uma um pouquinho mais curtinha, para quem é um pouquinho menor, pescoço menor ou até mesmo para as meninas, fica interessante. Em mim não fica tão bem, mas esse comprimento aqui fica perfeito. E esse colar é muito elegante, mas muito bonito mesmo. E a gama de produtos que eles têm é muito, muito grande. Então, eles têm correntes, eles têm anéis, eles têm brincos, brincos bem interessantes, inclusive. Dá até vontade de furar a orelha para usar um deles, porque tem muita peça interessante. E aí, eu queria destacar algumas peças específicas que eu, particularmente, eu gostei muito. E eu acho que vocês vão gostar também. E eu quero começar aqui por esse colar. A correntinha em si, ela já é muito bonita, né? Aquela correntinha toda entrelaçada, muito style. E vocês vão ver a pedra, o adorno da pedra, a moldura que ela fez para a pedra, é muito, mas muito elegante. É muito bonita. E dá um acabamento final muito interessante, porque parece que essa parte dourada, né? A parte do ouro ali, é como se ela estivesse derretendo na pedra. Fica muito bonito. E é uma peça que vai dar um destaque, por exemplo, para uma camiseta como essa lisa, muito interessante. Então, esse tipo de acessório, esse tipo de joia, né? Ele vai trazer um complemento para o seu look muito, muito bom. Então, às vezes, você pode colocar uma camiseta lisa, colar como esse, já vai destacar demais o seu look. Então, são peças muito interessantes, que elas vão agregar demais no look de vocês. E além desse colar que eu acabei de mostrar, tem esse outro que eu gostei muito da ideia, como ele foi feito. É uma corrente um pouco mais fina, um pouco mais delicada, que eu particularmente gosto muito. E a pedra, ela está bem rústica. Ela não está finalizada, vamos dizer assim, né? Ela está toda imperfeita ainda, de uma forma bem natural. E é muito bonita. E a parte dourada, ela está presa por trás da peça. Então, ela fica meio pendurada, meio caída. Muito, muito, muito bonita. E aqui, se vocês conseguirem reparar bem, a pedra enfurta a cor. Então, ela vai mudando de cor conforme a luz bate. Essa peça aqui é incrível. Ela é muito, muito bonita. E aqui, talvez, a terceira peça que eu mais tenha gostado de todas essas que eles têm disponíveis lá na Sink. É esse anel que a pedra, ela está envolta ali no dourado, né? No ouro. Está muito interessante, porque parece que, em algum momento, a pedra vai sumir no anel. Então, é muito, muito legal esse trabalho que eles deram. E como eu disse, cada peça é feita à mão. Então, cada peça vai ser única. Vai ter uma estética parecida, mas o final da peça vai ser sempre diferente. Então, é muito interessante esse trabalho que eles fazem em cima das joias deles. Eu recomendo demais, de verdade, que vocês deem uma olhada lá no site, para vocês conseguirem ver fotos melhores, mais detalhadas dos produtos. Porque é muito difícil conseguir mostrar os detalhes de cada peça. Então, talvez, lá no site, você consiga enxergar um pouco melhor as peças e ter uma noção um pouco melhor de como o trabalho é muito, muito espetacular. Tenho certeza que, se você garantir uma, você não vai se arrepender, porque o trabalho é muito, muito legal. E, lembrando que tem o meu cupom TBBORGES15, que vai te dar 15% de desconto. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembrando que essa série já está, sei lá, no seu oitavo, nono, décimo capítulo. E eu convido todos vocês a assistirem os outros episódios para conhecerem as outras marcas. E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto. E é nóis. E é nóis.